Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou ensinando para vocês a como estar ativando ou desativando a proteção ocular do seu aparelho, tá? Que vai deixar ali a tela mais amarelada para um conforto melhor do seu olho, né? Enquanto você está mexendo ali na tela, vai filtrar mais aquela luz azul que incomoda. Bom, para estar fazendo isso é bem simples, tá? Você vai aqui acessar as configurações do seu aparelho. Bem, acessando aqui as configurações do seu aparelho, você vai vir aqui até a opção de visor, tá? Vai clicar aqui em visor. Aqui em visor você vê que já aparece a opção aqui de proteção para conforto ocular, né? Ou está ativando. E vocês veem que assim que eu ativo, né? Aparece aquela tela amarelada. Bom, aqui não tem como vocês verem, só vem assim que ativo porque depois volta ao normal. Porque a câmera corrige a cor, né? Automaticamente ela já corrige a cor. Mas vocês podem ver que fica ali a proteção para o conforto ocular. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Caso queira desativar, é por só fazer isso. E é simples. Espero que o vídeo tenha lhe ajudado e você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!